Música Pecuaristas de todo o Brasil se reuniram aqui no Espírito Santo para discutir melhorias na produção do gado Nelore no país. Um desafio, produzir mais e melhor sem prejudicar a natureza. Isso é um ensinamento, um aprendizado que nós temos que levar ao ruralista. O ruralista muitas vezes ele é independente e outras vezes ele não tem acesso a informação. E no momento que ele é informado, que ele é capacitado, ele passa a produzir de uma forma melhor, de uma forma mais sustentável e ainda com maior rentabilidade. E principalmente promovendo o bem-estar animal, aumento da sanidade animal e principalmente com preservação de água, preservação de mata, ou seja, alegria e felicidade. É este o objetivo do governo do estado que aproveitou para lançar o programa Capixaba de Bovino Cultura Sustentável. O governador Paulo Artung, que participou do evento, palestrou para alunos e produtores. Ele falou sobre a necessidade de se discutir o tema, principalmente no momento delicado que o estado enfrenta com a falta d'água. Nós estamos trabalhando com foco na inovação. Isso é muito importante e com outro foco nas concentrabilidades. Vocês sabem, a gente tem rezado muito por chuva, mas a chuva quando vem, como vem agora nos últimos dias, quando não encontra uma cobertura florestal, o que acontece é conhecido. A água bate no sol e vai carreando detritos para os nossos cursos d'água, assoreando os nossos rios, os nossos pórbios. Diferente quando tem uma cobertura florestal, que a chuva vem, bate e é absorvida pelo solo e vai para o subsolo. Eu costumo brincar que o nosso subsolo é a maior e melhor caixa d'água que nós temos. E nós estamos com esse programa inovador. Imagine num tempo delicado como esse que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo fenômenos extremos na questão ambiental que nós precisamos ralar para melhorar cada vez mais a qualidade da nossa pecuária. Nesse ano nós fomos muito sacrificados. Com tudo isso, nós teríamos um grande problema com essa seca que foi a maior de todos os tempos e que gerou um prejuízo enorme, mas não foi só para o Espírito Santo. Para toda essa macro região situada entre Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, como também outros estados. Mas pelo menos nós, capixabas, estamos correndo atrás. Estamos atrás de uma solução. E principalmente atrás de uma prevenção, para que em outras oportunidades, numa oportunidade futura, nós não sofrermos pelos mesmos problemas e passar por essa mesma situação negativa. Representante dos criadores de Nelore e Capixaba, Nabi também ressaltou a importância de um congresso nacional ser realizado aqui no Espírito Santo. Esse não é um evento apenas para pecuaristas, ou para técnicos, ou estudantes, ou professores, mas ele engloba todo o setor. Todo o setor produtivo, setor industrial, setor empresarial, as instituições de ensino, como também o poder público estadual. Daí a condição legal dessa integração, promover uma melhor situação, principalmente de benefício a todos os produtores e especialmente para o setor agropecuário capixaba. Uma oportunidade para fortalecer o setor, contribuindo para um mercado cada vez mais competitivo. Esse é o mundo moderno, todo mundo conectado, um sabendo que tem a contribuir, mas também tem muito a ouvir, tem que aprender com a outra pessoa. E essa interação de tantas e tantas lideranças e públicos diferentes da nossa pecuária que reforça e prepara esse conjunto de atores para estar forte no mercado de trabalho ou dentro das suas próprias propriedades rurais. A seguir, os perigos dos agrotóxicos e ainda os benefícios dos alimentos orgânicos para a nossa alimentação. Legenda Adriana Zanotto